Oi minhas princesas, como que vocês estão? Gente, hoje eu vou trazer o primeiro vlog aqui do canal, né, certinho. Hoje é segunda-feira, eu vou gravar o vlog pra vocês até quarta-feira mais ou menos. Eu quero fazer esse vlog pra fazer, ver se vocês gostam bastante que eu fiz a votação aqui na minha comunidade do YouTube perguntando que vídeo que vocês queriam ver. Então saiu lá, vlog, maquiagens e unhas. Então eu vou trazer um vlog aqui pra vocês do meu dia-o-dia, gente. Eu não faço muita coisa diferente do meu comum, né, não faço, não saio. É raramente que eu saio porque eu moro no city, então quando eu saio é bem difícil mesmo. E é isso, agora são praticamente duas e pouco da tarde, eu vou arrumar a cozinha, terminar de limpar a casa e gravar um vídeo pra liberar hoje pra vocês na segunda-feira, que no caso era pra mim ter liberado ontem, mas eu estou com um probleminha no meu celular. Quem me acompanha no meu Instagram, que é arroba bruxa os pincéis, sabe que eu estou com um probleminha no meu celular, que ele não tá carregando, tá segurando o cargo. Então é isso aí, a gente tá tentando, eu tô tentando fazer o possível pra não ficar ausente do YouTube, do Instagram. Então é isso aí, minhas princesas, eu já limpei o meu quarto, já arrumei o quarto da minha mãe, já arrumei o banheiro, já arrumei a cozinha, a sala, agora só falta lavar a louça do almoço e varrer e secar a louça, né, normal. Então eu vou mostrar pra vocês uma pessoinha, que a pessoinha, sabe, ela dorme muito, gente. Essa pessoa aqui, ó. Oi! Oi, Chope, Chope Minhoca! Ela dorme se deixar 24 horas, gente, tá meio escuro assim. Ela dorme 24 horas se deixar... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu fiz ontem. Eu estava precisando de um potinho pra colocar meus pincéis. Aí, o que que aconteceu? Eu e o Gustavo, meu namorado, fomos no mercado e compramos esses negócios aqui, ó. É tipo uns miojos que vêm nesses potes. E eu achei perfeito pra fazer pincolpo de porta-pincel. Aí eu tinha contacte em casa, encapei, ó, e coloquei, gente. Ficou bem legalzinho, ficou... Tipo assim, uma réplica dos copinhos normais, né. Então é isso, minhas princesas, eu vou cozinha. Que eu vou arrumar a cozinha. Não tem muita coisa pra fazer. Ó esses barulhinhos. E eu já mostro pra vocês como que ficou depois, tá? Então, é que eu volto. Aí, meninas, acabei de terminar de arrumar a cozinha. E já recolhi umas roupinhas, coloquei no quarto da minha mãe. Que depois eu vou... Eu e ela, a gente dobra, porque... O jeito que eu dobro, ela não gosta muito. Então eu ajudo ela a dobrar. E depois ela vê se tá certinho ou não. Porque ela não gosta do jeito que eu dobro. Ela fala que eu dobro muita... Não dobro com várias dobraduras, roupas, sabe? Eu dobro duas só e já guardo. Ela dobra bastante pra não ocupar muito espaço. Então eu só dobro as minhas, as do meu irmão e as do meu pai, ela dobra. Então eu deixo pra dobrar junto com ela, que ela tá trabalhando, né. E eu vou fazer um tourzinho aqui na casa, gente. A casa é bem simplesinha. Então vamos lá. Se você já gosta desse tipo de vídeo, gente... Eu esqueci de falar no começo. Não deixe de se inscrever no canal. Assim eu vejo se vocês gostam bastante desse conteúdo, desse tipo de vlog aqui. Vlog mais caseirinho, né. Então vamos lá. Gente, entrando aqui, é o quarto meu e do meu irmão. Esse lado é meu, né. Que vocês podem ver. Apesar, eu acho que o quarto inteiro é quase meu. Coitado. Porque ele só tem a caminha dele aqui. Porque esse guarda-roupa é meu. Caminha é dele. E ali é minha mala. Que eu deixo ela ali. Porque eu não alcanço a colocar em cima do guarda-roupa. Ali é meu cantinho que eu gravo. Aqui é minha cama. Ali é meu cantinho de vídeos. Ali é minha penteadeira. Esse daqui é o copinho que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é uma flor. Que já tá desmontando. Aí eu deixei aqui. Tem que dar uma organizadinha na minha penteadeira depois. E ali é meu cantinho. Opa. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Meu cantinho de sapato. Quem lembra eu tinha uma sapateira, né? Mas a minha mãe, tadinha. Tava precisando. E eu dei pra ela. Esse é o violão do meu irmão. E é isso, gente. Aí saindo do meu quarto a gente tem a fruteira. Aqui é o banheiro. É o quarto da minha mãe. Que tem a sopinha aqui pra nós dobrar. E é isso, gente. Ali é a sapateira que eu falei pra vocês. Ali é a televisãozinha dela com o meu pai. Ali é o cantinho dela. E aqui é onde eu edito os vídeos. Nem é tanto que eu edito. Eu edito mais lá no quarto e na mesinha. Aqui é o cantinho do meu irmão. Dei fazer as bagunças dele. E aqui, gente, é a cozinha. A cozinha é bem espaçosa. Vocês estão vendo? Bem espaçosa. Ali no saco é a berinjela. Que eu não tirei. Eu esqueci de tirar pra colocar na fruteira. E aqui é a sala. Agora eu vou me arrumar pra gravar o vídeo pra vocês, tá? E depois eu volto. Só deixa eu mostrar pra vocês, né? Que às vezes vocês perguntam como que é onde eu moro. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Gente, essa é a vista. A vista mais linda que vocês vão ver hoje. Só tem verde. E lá no fundo, vocês estão vendo? É onde meus pais trabalham. E é assim. Daqui às vezes eu vejo meus pais. Veio vídeo, gente. Deixa eu abrir essa janela aqui. Porque tá muito escuro. Ai, assim tá melhor. Ai, assim. Hum, não tá nada. Tá nada bom. É, acabei de gravar o vídeo pra vocês. Por isso que eu tô assim maquiadinha. E vai ser um vídeo de unhas. Então, quando esse vídeo for ao ar, né? O vlog, o vídeo de unhas já tem. Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E, gente. O ruim de morar no sítio é o seguinte. Que você quer comprar as coisas. Onde você vai comprar? Lá no terreiro? Não dá, né? Eu precisava comprar algodão. Que a minha mãe esqueceu de comprar na compra. O que eu fiz? Eu tinha uma meia-veia. Que não cabe no pé de ninguém. Só no meu, né? Porque o meu pé aqui é desse tamanho. E pra tirar o esmalte. Pra poder fazer o vídeo. Porque fazer vídeo com esmalte não dá muito certo. O vídeo que eu ia fazer. Aí eu tive que achar uma meia-velha. Pra poder tirar o esmalte. Então, eu já vou editar o vídeo. E é isso, minhas princesas. Gente, vocês me desculpam se o vlog sai meio assim. Porque eu não sou acostumada a fazer vlog não, tá? E eu vou te mostrar outra. Pra uma pessoa que tá dormindo na outra cama. Pera aí. Deixa eu ver se eu posso com isso. Isso daqui é um cachorro? Me dizem se isso daqui é um cachorro. Isso não é um cachorro, tá? É um bicho preguiça disfarçado de cachorro. Ou é, sei lá. Ela acha que ela é uma criança, gente. Né, papai doidão? Ela chama Pepita. Tenho três aninhos. Três aninhos. E fui adotada na feira. Eu tava na feira pra doar. Aí o meu pai, Gustavo, pegou pra dar pra minha mamãe. Aí, tô assim hoje. Sou muito mimada. Porque, né, fazer o quê? Sou uma cachorrinha muito comportada. Hoje é de tarde. Já acabei de editar o vídeo. Tá bem escuro. E o que aconteceu? Falei pra vocês no começo do vlog. Que eu ia deixar pra dobrar a roupa junto com a minha mãe. Deu que a minha mãe falou assim. Pode, filha. Dobrar do seu jeitinho mesmo. Que a mãe tá cansada. Aí eu dobrei do meu jeito mesmo. Que, como eu falei, o meu jeito ocupa mais espaço. Né, mas se eu for dobrar de ideia, não fica tão bonitinho. Aí agora ela tá lá fora. Lavando o carro do meu pai, parece. Mas é assim. Eu acabei já de editar. Agora eu vou começar a fazer um post no blog. Porque o blog tá meio desatualizadinho. Então eu vou fazer um post lá. E é isso. Se acontecer mais alguma coisa... Eu acho que mais tarde eu vou dar uma organizada na minha penteadeira. Ó. Tá uma pequena desorganização ali. Mas se eu... Qualquer coisa eu já venho mostrar aqui pra vocês, tá? Oi, meninas. Voltei aqui. Estou com a mesma maquiagem, né? Gente, já não tirei. Porque eu estou trabalhando. Tô fazendo post. Tô divulgando. Divulga não. Acabei de editar. Como eu falei pra vocês. O vídeo já tá indo para... Provavelmente vai demorar bastante. Porque o YouTube... A internet aqui de casa não é tão boa. Deixa eu falar pra vocês. Eu comecei a participar hoje... No desafio da Amelius. Eles, tipo, pararam um pouco. Porque tinha muita gente querendo participar. Já tinha dado o dia de encerrar. Então eles fizeram até o começo do mês que vem. Aí como eu não tinha participado. Porque eu não tava muito animada. Eu falei, quer saber? Eu vou participar, né? Nunca ninguém sabe. Aí amanhã eu já vou gravar o vídeo da participação. Da apresentação. Porque senão... Passa o dia e eu não fiz nada. Então é isso. Princesa, eu vim aqui falar pra vocês. Então provavelmente hoje eu não vou fazer mais nada. Eu ia arrumar minha penteadeira. Mas eu vou deixar pra amanhã. Porque amanhã eu vou organizar o meu guarda-roupa. Então é isso. Eu vou jantar. Tomar um banho. E até amanhã. Tchau, minhas princesas. Fiquem com Deus. Oi, princesas. Bom dia. Gente, hoje é terça-feira. Nove e pouco, mais ou menos. E acordei aqui. Já vou começar a arrumar a casa. Eu não tenho mania de tomar café de manhã. Então eu não tenho fome. E eu só bebo água. E... Vou arrumar aqui. E hoje tem que organizar meu guarda-roupa, né? Lembra que eu comentei com vocês? E a penteadeira. Ah, ontem eu falei que eu tinha feito a inscrição da Melius. Eu vou fazer, mas eu não vou participar. Porque... Já tá na segunda fase do desafio. E eu nem fiz a primeira ainda, né? Então... Não vou participar, não. Então eu vou arrumar aqui. E é isso. Depois eu mostro mais um pouquinho do meu dia-a-dia pra vocês, tá? Meninas, voltei aqui. Já arrumei pra lá. Agora eu vou limpar a penteadeira. Que eu... Era pra mim ter feito ontem, né? Mas eu não fiz. Porque eu fiquei divulgando. Fazendo as coisas do vídeo, do blog. E eu acabei de fazer já o almoço pro meu irmão. E agora eu vou arrumar aqui. Deixa eu colocar minha prisilinha na minha cabeça. Porque... Ai... Então vamos lá. Eu limpo, gente. Já tem vídeo aqui de quando eu faço limpa minha penteadeira. Mas... É vlog, né? Então vamos gravar o vídeo de rotina. Esse potinho aqui foi o que eu fiz isso daqui, ó. Cadê? Ó, era um pote assim. De aqueles miojos, sabe? Aí eu fiz o porta-pincel, gente. Eu encafei com... Com... Como fala? É... Papel... Papel... Eu esqueci o nome do papel. Mas é aquele papel que gruda, sabe? Que tem uma colinha. Então... Aí eu passei uns glitter, mas não dá pra ver. Aí eu fiz assim, gente. Porque os meus pincéis estavam apertadinhos. Aí nesse daqui... Eu tô pensando em fazer. Só que o meu papelzinho acabou. Então eu vou deixar esse copo aqui. Porque quando eu tiver, né? Eu uso. Eu faço. Em cima. Aí. Agora eu vou limpar atrás dela, né? Porque atrás junta pózinho. Sempre que eu já limpei a penteadeira ali. E agora é hora de organizar o guarda-roupa. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia organizar? Só que é o seguinte. No meu guarda-roupa tem umas coisinhas no enxoval, né? Pra... Tem umas coisinhas que eu tô fazendo no meu enxoval. Então, querendo, não vai ficar um pouco desorganizadinho. Porque a parte de cima tem ferro de passar, coisa de cama, essas coisas. Então eu vou organizar mesmo só aonde tem as minhas roupinhas. Porque assim, ó. Futuramente, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu vou mostrar. Porque assim, ó. Futuramente, eu vou... Futuramente, quando der, né? Que a gente não tá saindo. Eu quero comprar uma cômoda. Pra organizar minhas coisinhas ali no canto. Porque meu sapato tá ali fora. Que ele não pega pó. A minha mesinha, que é onde eu trabalho, tá barrotada de coisas. Porque era onde ficava, né? A sapateira. Aí eu coloquei tudo ali em cima. Então, tá um lugar meio difícil pra mim fazer minhas coisas. Então, eu tava vendo o preço. Mas assim, não sei onde, quanto que eu vou comprar. Mas, quando der, é um projeto futuro aí pra organizar. Então, tá assim, ó. Então, eu queria colocar uma... Deixa eu arrastar pra vocês verem. Uma cômoda. Que pegasse só esse cantinho aí, assim. E mais pra cá. Porque essa mesinha eu ia trazer um pouquinho mais pra cá, entendeu? Porque eu tendo a cômoda, dá pra me organizar essa mala de viagem certinho. Então, ali fica meu sapatinho, minhas botas. E ali de baixo, ó. Vocês estão vendo? Ali de baixo, minhas coisinhas de unha. Então, eu queria organizar. Porque no meu guarda-roupa, eu não tô conseguindo organizar. Mas assim, tá meio organizadinho. Agora, aqui em cima, gente. Que é onde a minha mesinha de trabalho não tá dando pra me trabalhar direito. Só pra gravar. Porque, como vocês podem ver, ó. A minha ring light. E aqui, lia meus coisinhas de maquiagem. Que ficava em cima da sapateira. Mas, eu dei a sapateira pra minha mãe. Porque ela também tava precisando mais do que eu. Partiu arrumar, né? Essa guarda-roupa. Gente, eu vou mostrar pra vocês. O meu guarda-roupa, ele é bem simplesinho, tá? E, assim. Quer ver? Vou mostrar. Ó, gente. Nessa primeira porta, vocês podem ver que aqui tá o meu cinto. Tá até arrumado aqui. Que eu arrumei esses dias. E aqui no fundo, ó. Deixa eu coisar pra vocês verem. Vocês estão vendo? Aqui no fundo, era onde eu... Isso daqui tudo, de cabelo, era que eu guardava no meu... Na sapateira. Entendeu? Então, eu tinha isso daqui tudo livre pra colocar minhas roupinhas. Então, aqui tá minhas calças jeans. Ali no canto, ó. Ali no canto tá minhas calças jeans. E aqui é o meu cofrinho, que não tem nada. E aqui é o meu negócio onde eu põe meus cartões de visita. E aqui tudo é coisa de cabelo, entendeu, gente? A maioria aqui, eu ganho tudo lá na... Na Beauty Fair. E o que que acontece? Lá em cima... Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Lá em cima é o que tá o probleminha. Porque aqui, ó. É a minha maleta. Aqui é coisa de unha. Entendeu? Aqui tem uma... Um short jeans que eu tenho que mandar arrumar. E lá no fundo, é as coisas do enxoval meu. De mesa, de ferro e tudo mais. Então, aqui, eu arrumei esses dias. Por exemplo, eu arrumei, né? Tentei. E aqui, ó. Minhas gavetas. Tá assim, ó. Não tá aquela bagunça. Aqui, tipo, não tem o que fazer mesmo, sabe? Não tem o que fazer. Então, aqui já tá arrumado. Deixa eu ver a outra. Ó, aqui também tá arrumado. O que aqui é mais pra blusa de frio. Vocês estão vendo? Pronto, gente. Coloquei vocês aí no ângulo melhorzinho, né? Bem de frente com a luz. E eu vou arrumar aqui. Eu vou virar bem aqui dentro. Pra vocês me acompanhar arrumar. Então, eu já vou aproveitar e tirar, tipo, roupas que eu não uso pra dar, sabe? E eu vou dobrando e já vendo. Roupa que eu não uso muito. Tem umas aqui que já tá dobradinha. Roupa do lado dos avestos. Eu acho que do jeito que eu recolhi, eu taquei aqui dentro. A gente ficou assim. Ó, deixa eu colocar vocês aqui. Ó. Tá vendo? Não ficou mega arrumadinho, mas ó, já deu uma boa cara de ferenda. Já deu uma cara boa. De roupa, porque às vezes eu ia procurar roupa e não achava, porque é bagunça que tava. Aí hoje, consegui arrumar. E é assim, gente. Não tá totalmente arrumadinho como que eu queria. Mas já tá bom, já. Agora eu vou terminar de arrumar aqui. E mais tarde eu volto, se for fazer alguma coisinha diferente, tá? Bom dia, minhas princesas. Gente, vocês me desculpem. Ontem eu não vim gravar mais nada pra vocês. E hoje é quarta-feira, né? Já já vou encerrar o vlog. É que ontem e hoje, sei lá, bateu um desânimo. Não sei. Aí eu fico desanimada, eu fico triste. Ainda até tô um pouco ainda. Mas fazer o que, né, gente? Aí o que eu ia falar pra vocês? Hoje eu tenho dentista. Eu morro de medo de ir dentista. E tem de tardezinha. Porque o que acontece? Eu fui no dentista há uns meses atrás. Agora eu tenho retorno pra fazer, tipo, um avaliamento. Como que tá, tudo mais. Só que não era pra ter ir agora. É pra ir antes. E depois, quer dizer. Só que eu comecei a sentir uma dorzinha no meu dente lá do fundo. E eu tenho medo, né, gente? De tá com alguma infecção no dente. Eu não sei. Porque eu tenho um negócio na gengiva, na boca. Que é meio que genético, do meu hormônio. Eu não sei dizer certinho pra vocês. Que ele vai criando umas manchas, né, buraco. É do meu próprio organismo. Então, eu tive que biturar quatro dentes. E agora eu tô com medo de ter mais mancha. E o que tá fazendo doer meu dente. Porque minha mãe olhou, o Gustavo olhou. Não tem buraco. Então, eu tô com medo. Aí tem que fazer o quê? Tem que fazer bituração. Bituração. E eu morro de medo de bituração. De barulhinho, de dentista, de tudo. Mas eu tô com o quê, né? E agora eu tô fazendo almoço pros meus pais. Com o meu pai. Eu levo comida lá pra ele onde ele trabalha. E minha mãe sai pra comer. Porque ele não gosta de sair pra comer. Ele prefere que eu leve lá. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Os meus produtos de cabelo que eu tenho usado no meu cabelo. Que tá fazendo o bicho crescer bastante. Hoje ele tá meio armado. Mas eu... Então é isso, minhas princesas. Antes de eu encerrar o vlog, eu venho aqui conversar com vocês, tá? Que você vai tentar fazer a maquiagem de Halloween. Fica tudo... Tudo feio. Tudo ao contrário. O lado que tá sem o... Esses negócios tudo. Tá que tá bonitinha. Base, dispostiço e tudo mais. Mas esse lado aqui, minha amiga, não deu certo. É o lado caveira mexicana. E o lado é maquiagem normal. Mas não deu certo. Finalizar o vlog é assim pra vocês. Bem assustadora, né? Vocês tão morrendo de medo. Ah, no começo do vídeo de hoje, né? Do vlog de hoje, eu falei que eu ia mostrar pra vocês os produtos que eu tô usando pro meu cabelo. Então eu vou mostrar pra vocês e já vou finalizar o vlog. Já que eu vou ter que ir no dentista, tá? Minhas princesas. Então eu mostrei ontem pra vocês. Isso tudo aqui é de cabelo. Mas é tudo que eu ganhei também. O que eu tô usando quase todo dia no meu cabelo é esse liso aqui, ó. Meu liso da Salon Line. É um lançamento. Esse daqui da Hobbit. Que é o liso imediato também, tá? Essa linha desse daqui, ó. Que é o Progressiva Caseira da Muriel Cosmético. E o da Alphaline, gente. Que é o Skin Care, que não sei se é belar, da Beauty Fair. E esse daqui, ó. Que eu já tô no segundo pote. Que tem resenha aqui no canal. Que é o Scala Potão Divino. Da Scala. É nesse clima aqui, né? De Halloween. De maquiagem mais linda. Do Halloween que você vai ver hoje. Que eu vou finalizar o vlog por aqui, minhas princesas. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar em segunda, terça e metade de quarta-feira. Então se você já gostou desse tipo de vlog, mais rotina. Se você quiser mais vlogs, assim. Deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo. Fique aí com Deus. E até mais. Tchau. Tchau.